Doutor, como que você define o país em que o Ministro da Saúde precisa fazer regime? Bom, na verdade, esse livro faz parte do projeto Emagrece Brasil. Então, na realidade, eu acho isso muito bom, porque a população, com certeza, se inspira também em seus governantes. Então, dando o exemplo, é que as pessoas vão acabar, segundo esse exemplo, olhando para si mesmas, e não só terceirizando a saúde, indo no médico, quando eles não estão bem, mas agindo de uma forma proativa, de uma forma muito mais preventiva do que apenas correr atrás do prejuízo. Então, eu acho que isso pode ser muito importante e de muito valor para o resto da população.